E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, estou aqui de volta com mais um vídeo de Clash Royale Muita gente pediu pra eu trazer vídeos fazendo o push Mostrando o push, o dia a dia, como tá aí pra poder subir troféus Então por isso, eu vou trazer alguns vídeos, não vai ser uma série Vai ser alguns vídeos trazendo aí tudo pra vocês Como tá subindo aí nas arenas do Clash Royale Nas ligas, na verdade, do Clash Royale Beleza? Então é isso, vamos entrar aqui no Clash Royale Pra gente poder ver como a gente tá Eu tô na minha conta principal, Bruno Clash no clã Omega Squadron E por falar nisso, aqui embaixo na descrição tem todas as redes sociais E também os canais do Omega Squadron Vai lá, cola lá, que tá muito top Conhece lá, rapaziada, que só tem cara firmeza, mano Beleza? Estamos aqui nesta conta E a ideia é chegar na Liga Mestre 1 Primeiro objetivo Estamos aqui na Liga Desafiante 3 E o deck é esse de Golem com Double Prince Então, bora jogar Para de conversar, vamos batalhar, rapaziada Então vamos lá, primeira partida E vamos ver o que vai dar, mano Eu não quero nem ver Vamos que vamos E vamos lá ver o que vai rolar, rapaziada Bom, sai com o coletor aqui Isso já aqui é muito bom, né, rapaziada Essa é a ideia Esse é um momento muito bom aí De poder soltar aqui o coletor E depois tem que ficar ligado Porque se ele colocar um mineiro, alguma coisa Tem que defender Não colocou, então vamos colocar avançada Para defender aquela princesa Beleza, tá bom Estamos com o coletor Opa, opa Zapzinho, só de sacanagem ali De leve Oh, beleza Vamos puxar aqui Que aí os servos morrem todos E a gente vai defender Tranquilão É, nem precisava ter colocado O servo ali, rapaziada Meu Deus do céu Tá Ele tem corredor Ele tem horda de servos Tem princesa E tem goblizitios Tem que ficar ligado Vamos tentar colocar mais um Nossa, não vai dar não Não vai dar não Beleza Ó, ele tá com muito Vamos colocar o seguinte Príncipe no Golem E o bebê dragão vai dar conta De todos esses esqueletinhos Beleza Tranquilo Tomamos um dano ali do gigante Não tinha como segurar Esse dano que ele tomou Porque a gente não tava Com um tornado na mão E até bom deixar o tornado Só pro corredor mesmo Né, cara Beleza Príncipe ali em cima Bebê dragão tentando bater Passou Deixar um zapzinho aqui em tudo Ai Quase pegou nos outros dois Goblins Que seria o ideal Mas estamos ali com dois coletores Na tela Agora colocar o Golem aqui atrás Assim que der Quando tem dois coletores O medo é sempre perder o time E perder um dos coletores Dando um elixir a mais Então tem que sempre ficar clicando lá Pra ver se consegue colocar o quanto antes Rapaziada Flash Jogou flash ali Pra tentar pelo menos rodar o deck Provavelmente Ele deixou rodar o deck E já deu um dano no coletor Também, né rapaziada Então essa foi a ideia dele Bom Dark Príncipe do outro lado E vamos ver o que vai rolar Ó, agora eu coloquei Agora acho que vai dar bom Coloquei ali o bebê dragão Se focou Show de bola Vamos ali puxar tudo de volta Lá pro meio Pra gente tentar levar aquela torre É Meu Golem morreu muito rápido Rapaziada Mas tá valendo O gigante dele também Não passou ali com vida Tá valendo Vamos colocar aqui outro coletor Aqui do outro lado Não Acho que não Beleza Já estamos no minuto final Não precisa Ai Tá Vamos ter que segurar aqui Com um servo Servinho em cima de tudo aqui Pra poder segurar esse Corredor Ai gigante do outro lado Vamos esperar ele passar E soltar ali o Dark Prince Ai caraca Focou no gigante Agora beleza Tá Vou colocar o príncipe aqui Focou na princesa O Dark Prince Por isso que eu precisei colocar Ah Dei o zap ali errado Vacilei 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 Vamos puxar tudo Agora a gente vai levar aquela torre Vamos levar aquela torre Agora tem que defender aqui Mega servo Porque eu tô sem o tornado Usei lá no ataque, né? Beleza Vamos segurar Conseguimos segurar Rapaziada Olha a outra torre Tomando dano também Já o príncipe Batendo na outra torre Beleza Tá valendo Cara Uma vantagem muito boa Ele vai derrubar essa torre Mas a gente tá com uma vantagem Muito bacana Porque agora nosso ataque Tem golem Tem bebê dragão E agora a gente vai botar aqui Dark Prince Lá na frente Será que vai dar? Será? Foi, 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 foi Será que vai dar Pra pegar? Não Ele foi pro outro lado Beleza Mas tá valendo O golem vai conseguir Dar o finalizado ali Bom jogo Obrigado É isso aí, rapaziada Muito bem Show de bola Primeira vitória Já foi, rapaziada Primeira vitória Já foi, rapaziada Então Bora lá Vamos para a próxima jogatina Rapaziada Vamos lá Estamos aqui com 4657 O objetivo nesse vídeo É pegar 4700, rapaziada Então Vamos lá Precisaríamos aí de mais Dois Duas partidas Quem sabe Dá 43 Duas partidas Duas partidas Eu acho que já conseguimos Chegar a 4700 Vamos lá Pegamos o Hanson 81 Do Clan England Beleza Começamos com o coletor de novo Isso é muito bom, rapaziada Então Vamos lá Coletor aqui atrás Beleza Do outro lado Para poder Não ir do lado Que provavelmente ele pode atacar Show de bola Estamos aqui segurando É Vamos Ele colocou o Mini P.E.K.K.A O Dark Prince Dá conta aqui Da Mini P.E.K.K.A Rapaziada Vai dar conta ali Ele jogou flechinhas Mano Jogou flechinhas Nossa Deu um dano ali Beleza Está valendo Mas estamos com o coletor na tela Então Isso pode ajudar bastante Vamos lá Vou deixar bater Não vou colocar nada não agora Vamos esperar ali Vamos tentar utilizar Esse coletor De uma forma Com o combo Comple Ai Ai Pecão Isso vai dar um trabalho Cara Isso vai dar um trabalho Eu não quero nem ver O que vai rolar Meu amigo Meu Deus do céu Vamos lá Tentar É Beleza Tornadão ali em cima Para tentar tentar bater ali De uma vez só Zap em cima de tudo Ai O Mega Saib Podia focar no mago Não focou Mas beleza Está valendo Conseguimos ali Destruir praticamente as duas Será que destrói Não destruiu Ai caraca Beleza Agora se ele colocar alguma coisa na frente Atrapalha Eita Vai vir Tá Vou ter que colocar aqui Porque ele vai vir ali com De qualquer jeito ele bateu uma vez Cara Ele ia vir com aqueles Espírito de fogo Ia bater E bater muito com o Espírito de fogo Pecão Até focar em tudo Ia complicar Dark Prince na defesa Mega Servo ali atrás Não vai ser nesse combo Que eu vou conseguir chegar na torre dele Mas Está valendo Bom A Mini P.E.K.K.A. Já foi O complicado é que o Mega Servo Está focado na torre ali A torre está focada na Mega Servo Então Não deu para dar muito dano Tá Eles ainda estão com uma vantagem O deck dele é muito chato Tem pecão Totalmente Counter Ao meu golem Ali Vamos colocar o coletor aqui do outro lado Tem 1 minuto e 5 Se a gente virar com o coletor Vai dar uma boa junta Beleza galera E se inscreve aí Deixa o seu like agora Rapaziada Deixa o seu like agora Porque tem vídeo Maluco Por vir ainda Bebê dragão aqui atrás Porque eu não estava com golem Vamos ver se a gente consegue aqui Aproveitar E fazer um combo completo Ai Eita Ele gastou Ele gastou relâmpago 6 de lixe lá atrás Ai Aquele mago ali Atrapalhou Beleza Vamos puxar tudo Vamos ver se a gente destrói tudo Mago Zap Em cima de tudo Mago Indo pro saco Já Ele colocou pequinha Ele colocou pequinha Beleza Cara Se a gente conseguir destruir Tudo isso daqui Vai dar muito bom Vai dar muito bom Coloquei aqui o príncipe das trevas E vamos que vamos Vamos do outro lado Com o príncipe Fazer uma Uma moral Eita Eu pensei que ia dar melhor Eu pensei que ia dar melhor Cara Porque Eu juro que eu pensei que ia dar Para levar aquela torre ali Mas está valendo Demos uma batida ali com o príncipe E agora a gente precisa se defender Aqui do outro lado Tem mago Vou deixar ali O bebê dragão Em cima daquele É Tá Bebê dragão em cima daquele mago Zap em cima de tudo Para focar novamente E aí agora a gente vai ter Como se livrar Dessas tropas Que veio aqui para cima Meu Deus Veio pesado Agora vamos de príncipe Aqui atrás mesmo Na mesma linha Vamos ver o que vai dar Tem aqui tornado Puxar tudo para a torre Ai Colocou uma fornalha no meio Vamos lá Se conseguir destruir essa peca Vai dar muito bom Meu Deus Vai dar bom Olha o príncipe chegando Batendo forte Boa 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 mano Bom jogo mano Muito bem Bom jogo Obrigado mano Tamo junto molecote É isso aí Renson 81 Esse já foi Vamos lá 28 troféus Vamos ver quanto vai faltar Vai faltar pouquinho cara Deixa eu falar que o negócio ficou doido Falta ali 15 Para a gente chegar Aos 4 e 700 Que é a ideia de pegar nesse vídeo Cara Será que a gente consegue Vamos tentar Então vamos lá rapaziada Confia aí mano Confia aí que eu estou Na busca aqui cara 4 e 700 Vamos lá Já demos aqui Ok Vamos que vamos E pegamos um xingling Do clã 3000 worlds 3000 worlds Eita Puxar o tornadão aqui Puxar o tornadão Tá valendo Beleza Corredor tornado E vamos colocar o coletor aqui Que já dá uma ajuda muito boa Cara Já ativei a torre E coloquei o coletor também Isso daí Já dá uma boa ajuda Cara Vamos lá Colocar aqui o mega servo aqui em cima Para travar essa princesa Show de bola Agora ali tem também O mago de gelo Vamos ver Esse mago de gelo Para mim Está tranquilo Até ele chegar A gente vai poder colocar O nosso combo de golem Aqui para funcionar Quero só ver o que ele tem Por trás O que ele tem de forte ali Tá Vamos 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 tentar colocar Dois coletores na tela Será que dá Seria lindo Colocar dois coletores na tela Mas não vai dar tempo Tá Vamos Ele colocou Mano Torre de bombas Quem coloca torre de bombas Mano Vamos tentar fazer um combo Completo Ai Puxa 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 Boa Beleza Não vai tomar dano algum Minha torre Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Boa Não conseguiu Ainda O corredor dele Ficou travado no meu golem Vamos de bebê dragão Aqui atrás Para pegar aquela torre de bombas E já ir no contra ataque Ah Ele colocou Tá Vou colocar o mega servo Para ver se pega aquela Zap em tudo Para ver se pega aquela princesa Ali era a ideia Mas Ele vai Ah Ele foi Acabou indo É Mais ou menos Dark prince ali atrás Príncipe das trevas E o mega servo Foi na princesa E estamos dando dano demais Olha isso aqui 1400 Vamos dar muito dano Nossa torre quase caindo Será que cai mano Caiu Já era mano Já era mano Vai cair Porque esses goblins Esses golenzinhos Vão explodir E levar aquela torre Show de bola Colocamos o coletor aqui atrás E é isso aí cara Estamos com a vantagem 1x0 no placar Eita mano Colocou o relâmpago ali atrás Tá bom Beleza 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 Vamos que vamos então Estamos aqui com o mago de gelo vindo Não vou fazer nada cara Vou botar golem do outro lado cara Porque eu já vou forçar pra ir na outra torre cara Acho que é melhor Tem um minuto Ai puxa 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 Beleza Puxamos Não vamos tomar muito dano Acho que nenhum Ai tomamos Tomamos Beleza Mas tomamos um dano só cara Uma batida só do corredor E agora a gente vai novamente com aquele combo Ele tá com torre de bombas no meio mano Torre de bombas Eu tô pensando em colocar a mega serva aqui atrás E já E colocar o dark prince lá no meio Será que dá bom? Não O prince Beleza E o dark prince aqui atrás E vamos com tudo pra cima Agora puxa no tornado Nossa Faltou um pouquinho Vai puxar tudo Puxou Puxou todo O Os servinhos mano Da horda mano Que top Beleza Colocamos uma pressão ali Zap em cima de tudo 20 segundos Não tem como ele virar esse jogo Vai ser complicado Vamos aqui com o mega servo segurar Ignora o outro lado Mega servo aqui E vamos colocar lá no meio O coletor delixir Pra dar aquela zoada Bom jogo Muito bem Thanks Obrigado rapaziada Tamo junto E é isso aí 3 segundos Não tem como Chegamos aos 4 e 700 Molecada Conseguimos chegar mano Conseguimos chegar Olha lá 32 troféus 30 de ouro E é isso aí rapaziada Chegamos aos 4 e 717 troféus Rapaziada Isso mesmo E esse aqui é o É o deck É o deck de golem Com double prince Olha lá galera Double prince E também ali Bebê dragão Tem também o mega servo O nosso zap Que agora tá nível máximo Tornado E também o coletor de elixir Rapaziada Isso mesmo Este é o deck Este é o deck Que tá muito forte Muito forte mesmo Então se liga só Copia esse deck Se você quer Aí jogar comigo Faz essa série Junto comigo rapaziada O que você acha Vem comigo Vem comigo E vamos subir Nossos troféus Já tô chegando Logo mais A próxima meta É 4 e 800 Pra depois pegar Liga mestre Beleza Tamo junto rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreve no canal É nóis Tamo junto Fui Tornado Tornado Lightning and the thunder Thunder Feel the thunder